O Banco de Sangues aqui do município de Rolim de Moura está há pouco mais de uma semana sem médico. Por esse motivo, não está sendo realizado coletas de doadores. O diretor pede a compreensão de todos, pois a unidade está passando por algumas mudanças quanto à integração de um novo profissional. Neste momento, nós estamos com falta de médico. Nosso médico aposentou no dia 30 e a nossa outra médica que a gente tinha, ela pediu exoneração no final de semana passado. Então, a partir do momento que ela pediu exoneração, nós precisamos que entre um novo médico. Como está difícil em todos os lugares, não tem médico em nenhum município, nós estamos com dificuldade para conseguir um. Mas, de qualquer maneira, a partir de segunda-feira que vem, nós teremos médicos segunda, terça e quartas. Não atenderemos na quarta-feira, como a gente estava de costume a atender o dia inteiro, nós atenderemos só na parte da manhã, até que seja regularizada a situação de médico. O mais rápido possível, mas, a princípio, é o que a gente tem para oferecer para a população. Não precisam ficar preocupados em relação a faltar sangue, porque nós podemos pegar sangue nas outras unidades da Femiron. É óbvio que a gente gostaria muito que pudesse estar coletando, como a gente sempre coletou. A gente sempre precisa. A gente vive precisando de sangue, mas, neste momento, não está faltando, porque a gente busca em qualquer outra unidade da Femiron. Então, quanto a este problema, não é um problema esse, a falta de sangue. O problema é, nós precisamos regularizar o mais rápido possível, porque não adianta a gente buscar no estoque das outras unidades, porque acaba fazendo desfalque nas outras unidades. Então, a gente tem a intenção de que seja regularizado ainda este mês. De qualquer maneira, de segunda, terça e quartas, teremos médicos na parte da manhã, até que seja regularizado para que a gente possa dar o nosso trabalho da semana inteira. O diretor deixa claro que essa situação não afetará a unidade e pede a compreensão da população, pois, na próxima semana, já terão um profissional substituto. A gente pede que as pessoas entrem em contato, liguem para a unidade, para que eles possam agendar a coleta. Por quê? Cada vez que um doador vem até aqui e não tem um médico, fica ruim, porque, às vezes, ele está deixando o serviço dele, às vezes, ele está vindo, deslocando de outros municípios para cá. Então, por favor, liguem, agendem. A gente vai tentar encaixar todo mundo, porque a gente está precisando, a gente sempre precisa, mas, como eu estou falando, a pessoa se desloca de outro município para cá, chega aqui, é uma frustração. Às vezes, a pessoa fica até chateada, nervosa, mas, infelizmente, é um problema que vai acontecer em qualquer lugar. Aposentadoria, todo mundo vai aposentar um dia. Pedir demissão é uma coisa, é um direito de todos. Então, a gente pede a colaboração de todos, a compreensão de todos e entre em contato com a FEMERON para saber o melhor dia para fazer a sua doação. Eu agradeço à população, no modo geral, que todos estão vindo, estão sendo compreensíveis, estão remarcando, estão ficando programados para entrar em contato, porque nós vamos fazer um comunicado à população, assim que estiver tudo regularizado. Nós pedimos até a colaboração de vocês, novamente, assim que regularizar, para a gente deixar a população ciente do que está acontecendo. Então, vamos lá.